O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão E o povo posando o chão, e o povo posando o chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa